Resultado da Quina, concurso 6.377, de hoje, quarta-feira, 22 de fevereiro de 2024. A Quina está acumulada e paga prêmio estimado em 9 milhões de reais. Os 5 números foram sorteados às 20 horas, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Agora vamos ao resultado da Quina, mas antes, fortaleça o canal deixando seu joinha, se inscrevendo e ativando o sininho de notificações. Vá até os comentários e conte pra gente a cidade de onde está nos assistindo e quantos números você acertou. Boa sorte a todos e vamos ao resultado da Quina, concurso 6.377. A relação com ganhadores e prêmios será divulgada aqui neste vídeo, lá na descrição e nos comentários assim que for disponibilizado. Para não perder esta e outras atualizações, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para todos os vídeos. Agora, respondendo a todos que participaram do vídeo, através dos comentários, falando o nome e a cidade de onde está nos assistindo. Um abraço de hoje é para o nosso amigo João de Araújo, de Ilha Bela, São Paulo. Osmano Ferreira, de Paracatu, Minas Gerais. Nosso grande amigo Edenilson Gonçalves, de Araucária, Paraná. José Antônio de Aracatu, de São Paulo. Valtinho Locutor, de Londra, Minas Gerais. César Soares, de Goitacazas, interior do estado do Rio de Janeiro. Carlos Nigro, José das Graças, de Formosa, Goiás. Temos Severino Silva, de Paraná, Pernambuco. Maca Paraná, Pernambuco. José das Graças, de Formosa, Goiás. João Cordeiro, de Caçu, Goiás. Fernando Negão, de Mongóvia, Paraíba. E se você também quer participar do vídeo, é só ir até os comentários. Fala o seu nome e a cidade de onde está nos assistindo. Não esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos e familiares. Fala o seu nome e a cidade de onde está nos assistindo.